Samurai vai largar aquele refrão bolado, como sempre, como é final da noite E eu alargo o segundo Fechou? Não, não Vem, solta! Já tá roubando a onda? Tá comigo? Vem, 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 vem Oh, 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 oh Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Pode ser roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! 45 é o Jim Aí, ideologia, ideologia, ideologia Mas minha ideologia é mesmo misturada com gastação, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aí, aí, igual, igual Primeira Guerra Mundial Alemanha vem da Rússia Aí, minha mano, seu sapato é de camussa Ih, tá de chinelo Mas tranquilo é de camussa Tranquilo, meu parceiro, olha, eu tô na escúrcia Alemanha contra a Rússia Não pensa que vai me ganhar porque vem do tanque canela a Rússia Aí, cê não entendeu? É trocadilho no cristal e você não prevaleceu Aí, parceiro, olha só o próspero Seu dente me esperando igual a bússola do Jack Espero Eu nem ramelo, eu sou singelo Eu sou altinho, dente caramelo com puladão de chinelo Não vou ser bem menor Assim que eu faço Me estaria eficiente Sigo só nesse compasso Aí, parceiro, eu faço rima Falei pérola negra Mas a minha pérola negra é a famosa jovelina Primeiro round, final da noite, família Direito de resposta, 45 segundos, MC Fael Tude errar nas picape Segue o baile Aí Aí Vou explicar porque você é um animal Me admiro você Tento de iludir os irmãos no instrumental Cê falou que a primeira foi a Alemanha e a Rússia Agora vagabundo eu te bato e tu fica a sussa Aí, tá querendo o iludir os irmãos? A primeira guerra mundial foi Slã e Paquistão Aí Pegou sua visão lá que começou Cê sabe que na sua rima aí brotou o tarô Na moral agora cê fez um discurso Se diz inteligente Logo você que fala que tem 25 cursos Aí Na moral cê a criatividade Cê não ia ter nem se tivesse 50 anos de idade Aí Pegou sua visão como é que mente assim Pra ver como é que você É muito ruim Agora mudando um pouquinho de gastação Porque você também me gastou aqui nessa sessão Cê tá ligado? Seu verso foi meio falso Repara que eu tô de chinelo Daqui a 5 minutos eu tô descalço Segundo round, direito de ataque MC Fael Certo 45 DJ Arra Vem Caralho Aí Aí Você é uma comédia Diz pra tempo eu não se cansa Me admiro você 26 anos e com atitude de criança Mara o menor que se inspira nos MC E cê chegar a D aqui pra falar merda no seu free Outro menor aí mano tão saindo do crime Pra poder fazer freestyle e não deixar bem de regime Cê tá ligado meu freestyle é tipo Lamborghini Você fica só nos toques meu rap tá na vitrine Porque o menor tô servindo de espelho Agora vagabundo sabe que aqui eu não te aconselho Na rima pesada eu assemelho Você é tão comédia e seu maior inimigo tá no espelho Aí toda vez que sua senhora devia sentir vergonha Achar que rap é só fumar maconha Eu respeito quem fuma Eu respeito quem usa Apenas do freestyle e você é a fraque dele só abusa Segundo round direito de resposta Temi-se Eldin Pô mãe eu não fumo maconha não mano Aí Final da noite Eldin vou pedir um bagulho Sério Caralho aí Aham que que cê fez isso Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue Mas em cê roda cultural porra Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue Direto de resposta Eldin 45 No segundo round Não foi Paquistão Foi Israel e Palestina USA Quando o Japão usou a bomba de Leuchima Pra você ver cê tá usando crack E hoje vou te explodir igual a bomba de Nagasaki Pra você ver meu parceiro Você mediu O dente caiu num atentado de Chernobyl Pra você ver É assim que eu te gato Você tá dentro do caldinho O Eldin é seu carrasco Porque o seu nome é Fael E quando Deus te desenhou Fez o seu dente de papel E seu nome é Fael No seu dedo dá pra prender as tranças da Rapunzel Todo respeito Hoje chega a uma batalha Ambos estão certos A guerra apoiando todos esses que vocês falaram Enfim Final da noite Família já pode se consagrar um campeão aqui, certo? Temos de um lado O mito De outro lado O rei do tanque Ambos já ganharam essa parada aqui Ninguém quer novidade Ambos são bravos, certo? Qual é o samurai? Pede aquele bagulho aí Rapaziada Barulho Barulho Mão pro alto Quem gostou mais da rima da MC Eldin Barulho Quem gostou do Fael Barulho MC Fael Eldin Mão pro outro MC Eldin família Quem votar pra um vota pra outro Mão pro alto Eldin, certo? Mão pro alto Eldin Mão pro alto Eldin Mão pro alto Eldin Mão pro alto Fael, por favor Terceiro 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 Então, por mim Já que pediram Tudo bem A maioria pediu o terceiro Tá ligado Então, vou pedir uma coisa que eu fez Barulho Quem quer ver? Terceiro Holder Já é Quem terminou começa Um minutinho e meio Aquele 4x4, certo? O neg 1, 2, 3 Uuuuh Bacana do Tant O que vocês querem ver? SANGUE Aí, 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 aí Falaram terceiro round Eu sou ificiente Chamo um genu, tem pedido doinho dele Você pede mais um pente Iiii, ma não Sou ificiente Pega a caixinha ali nas guindas, aqui no 90 e 3 dente Aí, na moral, sem engano, pede a foda pra tu pegar uma novinha acima de 15 anos Porque só pega a novinha de 12, tá ligado, mano, acha que é brabo e só faz foda Aí, parceiro, joga até o Fruit Loop, pede a foda, o pedido, fazendo o Ivo Art Fruit Aí, garoto, pega a maçã e na bola representa o samba da Dona Irã Pega as novinhas de 12, baixinha, vou explicar qual é teu jogo e o Frifulgo aqui na linha Na moral, suas ideias tá maluca, é o Dio em Frifulgo, é conhecido como Emissi Sarralica É o Sarralica da lovinha, aí parceiro sem gracinha Aí, e por incrível que pareça, sem sarro no ar da maçã, sai a minha boca do cacete em prazer Tá ligado, vagabundo, que você brotou pra o Na moral, eu vou mandar no sapatinho, só pega a criança e esse é um novo, é o Dio só para baixinho Eu não sou moleque, eu sou o Dio mais eficiente que é a loja da R-Rap Aí parceiro, olha só, na Vendamina, você é mais eficiente, corte fruto da espina Ah, é a loja da R-Rap, agora eu vou jogar um pouco de gás pra sair pra lá, tem sim moleque Aí, arremessei com a O no sapatinho, você abre seu solzinho, por isso tá forte Terceiro round, família, final da noite Como vocês fingiram, roupa de barulho, certo? Barulho do terceiro round! Tá bonito, pede aí, mano, o terceiro round que preferiu pra brincadeira aí Ah, rapaziada, valeu a seraguete Já não me aponta, sai o barulho, quem gostou mais da rua, não me fia o Dio Mãe pra outro barulho, não me se fia, eu Pra confirmar, foi eu Vê Dio